Água! 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 Bom pessoal, aqui vocês estão vendo a nova Serra Pelada. É o povo que tem que dar a volta na esplanada inteira e está andando há um monte de tempo, escalando aqui para ter um atalho, porque ninguém aguenta mais subir esse negócio, andar por essa esplanada. Aqui em cima o que vocês veem é o museu. Museu o quê? O Museu de Arte de Brasília. Museu Nacional, obrigada. Aqui é o Museu Nacional. Aqui o bom é que o jornalista não erra sozinho. Quando acerta, acerta junto, né, mano? Aqui é tudo nacional. Aqui é tudo nacional. Escuta, falta muito para a gente chegar nesse local aí. Rapaz, qual local? Você quer chegar aonde? Na posse. A posse? Falta. A gente voltou de lá. A gente voltou de lá. E vocês voltaram por quê? Vocês não vão? Está muito cheio lá, só tem água, não tem... Está complicado. Está lotado? Está muito lotado. E o que a gente vai fazer aqui? Aqui tem os telões que dá para acompanhar a posse. Vai transmitir aqui, vai parar o show e vai transmitir aqui pelos telões. Aí aqui tem mais comida, tem mais água, com mais facilidade do que lá, entendeu? Meu Deus do céu. Estão vindo para cá para poder ficar mais tranquilo. Eu achando que estava indo para esplanada, eu estou indo para o contrário da esplanada. Ele só vai às quatro da tarde aparecer lá. Bom, então a gente volta. Vai estar mais cheio ainda, né? Vai estar mais cheio ainda. Obrigada, querido. Nada, que isso. Como você chama? Eugênio. Você mora aqui, Eugênio? Não, eu sou de Recife. Ô, o cara de Recife sabe tudo. Nós aqui de São Paulo não sabemos nada. Obrigada, mano. Claro, que isso. Bom, pessoal, fizemos tudo errado. Viemos para onde não era para vir. A gente até agora estava achando que a gente estava indo para esplanada. Agora nós acabamos de descobrir que a gente está fugindo da esplanada. Meu! O que é 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 o que Obrigado.